Espetáculo não para, Patrick! Espetáculo não para! Vem! Vem! Vem do Palmares, vem da Francesa Jogava ronco, chega forte como correnteza Vem da terra exalta e tem três Terra-fima é o povo festeiro É o povo que arrepia Se chover a alegria É o povo da camisa azulada Pra guerra do boi, pra fechar o boi É o povo que arrepia Eita, povo orgulhoso! Rata que vibra, que chora Que canta feliz e não arreceu hoje Pelo peludo é tudo Eu morro e é brinquedo Peito de amor eu quero vir Ah, eu sou do Senhor E o show, e o show! Meu amor hoje sempre será Para a vida inteira Amanhã não me chama, não me espera Amanhã, amanhecido com a galera Andando pela rua com o meu amor Do outro lado gabricho do mar e chora no tambor Amanhã não me chama, não me espera Amanhã, amanhecido com a galera Andando pela rua com o meu amor Do outro lado gabricho do mar e chora no tambor Vou tomando roupa, vou tomando roupa Todo o que quiser, danço de cunhante, danço de facete Sou artista levantador, vou até ganhar um monte de cunhante Vou tomando roupa, vou tomando roupa Todo o que quiser, danço de cunhante, danço de facete Sou artista levantador, vou até presidente, tudo nesse bom O Capricioso já está na arena, o show já começou Esse é meu Capricioso Vem do palmarim, vem da princesa A cabalhura chega, cortando com rebeza Vem das terras saudades, terra firme, é o povo Vem de Deus, é o povo que arrepia E se chope na alegria É o povo, é o povo da camisa azulada Com a guerra do bolo, na festa do cunhante É o povo que arrepiou Esse é o povo orgulhoso, Patrick! Asa que vibra, que chora, que canta feliz e não amaguece Pois, dentro veludo é tudo Meu boi é brinquedo, feito de amor, eu quero ouvir Sá quem sou do Senhor Meu amor por ti sempre será A vida inteira Amanhã Não me chama, não me espera De manhã Amanhecendo com a galera Andando pela rua com o meu amor Do outro lado, cabrinho, choro, margem do mundo Do outro lado, cabrinho, choro, margem do mundo Vou me tomando Vou me tomando Sou o que quiser Danço de cunhante, danço de pajé Sou artista levantador Sou até presidente Tudo nesse bar Vou me tomando Vou me tomando Sou o que quiser Danço de cunhante, danço de pajé Sou artista levantador Sou até presidente Tudo nesse bar É o espetáculo azul e branco O show do Moimobaca precioso